Música Derrubar outro Derrubar o marcado Derrubar um Derrubar aqui Derrubar aqui Eu sou frio, tipo short Vai ser quente, tipo love girl Olha pra voz ainda Viste que quer morrer Tem muita de shit Eu não tenho que ir Derrubar o marcado Não me deixa apanhar Derrubar um Derrubar um Derrubar um Você fica à vontade Se não se expulsar ainda até A gente vai pra Marte Eu te amo Você sabe que a gente tem clima Sabe quando a gente tá na Vale aproveitar a fuga A gente muda um pouco A gente quer ser contra o mundo Eu vou falar de uma Eu quero ser o primeiro Eu te amo Derrubar e麻 e Eu te amo Vou falar de uma Eu te amo É sério tipo Eu te amo 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 E eu te amo Eu te amo minimizade